Música Tá muito calor aqui, não dá pra dançar Olha o dança assim Tá muito quente, meu senhor Derretendo, senhor Peraí, deixa eu me concentrar Jô Elma Jô Elma Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente Lendorosamente aleatório Ah, viu? Agora tem uma voltinha Ih, caiu Peraí, deixa eu voltar Eu fiquei tonta Galera, acabei de ter uma ideia de vídeo Olha quem tá com nós lá no carro Opa, tá escuro Tá com saudade dela, né? Tá com saudade dela? Todo mundo pedindo Não, ninguém Mentira Eu tava tão feliz Aí tem que vir atrás, né? Dá pra gente aprotar Né? Fala que vai sair Ah, Maria, a gasolina já Já vai junto Nem pediu, chegou Então, olha Olha o dança Olha Eu peço pra comprar um energético Pra mim, eles não Ah, começou a choradeira É mal de Santos É mal da família Santos, né? Ah, começou a choradeira Então, galera Ó, o Janta pediu pra eu vir E comprar óleo pro... Chevette Chevette Óleo de motor pro Chevetinho Aí eu tive uma ideia De trolar ele Ah Ele tá lá cuidando da casinha De trolar ele Aí vai ali Vai comprar Mas antes eu vou fazer xixi Vai ali Vai ver o preço do óleo Vai comprar o óleo E eu vou levar um outro tipo de óleo Diferente Pra, tipo Mostrar que eu levei errado, entendeu? Mas ele vai ficar muito... Nossa Ele já tá puto comigo hoje Ele tá atravessado Você quer arrumar Tem que brigar, né? Ele tá dando dez tipos de zica comigo Eu acho que ele sonhou com alguma coisa Ele não pode me olhar Porque ele começa a ficar me perturbando Hoje, hoje, tá? Eu acho que é fácil, né? Tem que aguentar agora Tá, segura aí que eu vou mijar Não, e ainda tu quer atentar ele ainda Oh É, gente Nojenta É a minha marca Ai, eu não tô bem hoje, cara Eu tô com aquela strebedeira Ixi Eu acho que é o calor Não é possível Isso é de açúcar? É, cara Eu não tô legal Uma fritura Ah, já tá fechando Ai, meu Deus Pode ver, né? Eu tenho coxinha Ai, isso aí Desculpa Olha lá Olha aqui, ó Ah, ela dentro, ó Não dá pra passar por aqui? Não, Gina Não pode sair, Gina Eu tô com aquela coisa Que? Moça Oi Eu preciso de óleo Pra uma coisa de um chevette Ah, meu Deus Ai, Matheus Você tem que gravar essa minha vida aqui A boca Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ela quer gordice Obrigada Não Eu quero um negócio pra trair ele A boca Ah Eu vou levar o quê? Eu tenho que levar outra coisa Não vai Ai, meu Deus Pergunta se não tem? Ah, não tem o que nem tipo não Porque eu tô toda picada De mosquitos Então O que que é esse borrifador ali? Ah, cheirinho Não, mas essas coisas do ir pra carro ou não? Não, não é coisa pra carro Tico, alguma coisa de tipo não, entendeu? Não tem óleo de cozinha? Não Ah, então a gente vai ter que procurar Não tem uma outra conveniência? Algum outro lugar? Tem Aqui do lado era uma conveniência Não, mãe Hã? Não, mãe, mãe Tava escrito conveniência Não achou? Vou ali do lado Hã? Vou ali do lado Então vamos lá Obrigada Tá pedindo lanche ainda É Ó, quer teu lanche? Eu já vou te dar um Peraí, eu vou comer isso aqui Devo ali no banheiro Vai Já almoçou? Agora, acabou de almoçar E tá comendo Eu nem almocei Almoçou? Não Será que não? Ela tomou café tarde Eu comi uma tapioca minúscula Olha, meu todinho Dá isso aqui pra ela tomar Ó, Dani Tome, é vontade Pode tomar Quando você quiser Toma Tá no cheveto pra mim não dá Ih, coitada Então, galera Eu queria achar algum negócio ali Mas não achei nada Pra poder trovar o Jonathan Ô, Dani Não tem outro lugar aqui? Tem Tem? 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 Aonde? Mercado Ó, onde? Mas é onde? Aqui, ó, pra lá Pra pra dentro Pertinho? Não Eu só compro Vamos sair aqui, ó Desse lado aqui, ó Na vez de sair por aqui Vai sair ali, ó Uhum Vai sair na frente Então vamos Vamos lá Eu vou comprar um negocinho bem especial A casa maligna É do mal, né? Foi num que é incrível, né? Foi num que é incrível Só a folha É, é, é Foi O que a Dani quer? Dani, quer alguma coisa pro nenê? Ah, então Pega uma corona Um limão Com o neném O neném dela Olha, faz cada uma Só Jesus na causa Né? Olha, do que bonito, ó Consegui Não consegui comprar os quatro, né? Mas eu vou chegar com dois É o suficiente Olha, a outra vem Olha lá Não, folgada ainda trava o carro Ainda trava ainda o carro Olha do outro lado Não, olha só Olha isso, ó Meu Deus, pra não se duvidar Ela deixa cair as crianças Aham Sai daí Né? Por que eu trago ela, gente? Ó Ó, errada Pra que que eu trago esses termos? Né? Ai, eu tenho que ir no banheiro Ai, ainda tem que ficar incomodando ainda Ai, meu Deus Que levante pro banheiro Comprei com o salgadinho, ó Princesa Comprei um danoninho pro nenê também Joado O leite do nenê não vai ter não, tá? Leite tem lá em casa Eu trouxe dois Não, ó Aquele leite que ela queria Ah, é, ó Tua mamadeira eu não tinha Que gostei Nossa mamadeira tá bom Para, carro Bora Bora Não é perigo E o pior é que tem que parar E deixar o carro ligado Gastando diesel Não é condicionado Não é condicionado pra bonita Ah, tá muito calor E aí depois o patrão tá cobrando quem? Né? Depois é eu Quando vai puxar no extrato lá Quem que toma na rebimboca? Hum Ah, dá um pouquinho Não vai mesmo? Não, não Tá por onde que eu saio agora, Daninho? Da ré e volta aqui, ó Galera Agora Tem jeito de falar, né? Como se tu se vire Né? E comendo o salgadinho E comendo o salgadinho, né? Tá na Disney Galera Agora vamos chegar lá E eu vou descer do carro Com os dois litros de óleo De cozinha E dizer pra ele Que foi o que eu encontrei Ele vai ficar Contar pra ele Cala a boca Cala a boca, Daninho Vamos deixar o Daninho aqui 30 reais Pra não contar a ver Ela ganhou o salgadinho aí, ó Ela ganhou o salgadinho Já ganhou danoninho Já ganhou tudo Nossa Ela nem explica o GPS Falhado Então foi por aqui que a gente veio Foi daqui que a gente veio, cara É, eu vim pro dia Eu vim vim Eu vim, eu tô saindo pro dia Eu vim, eu vim Eu vim, eu vim Tudo errado Ah, eu sou tudo errado Vou com a travessa Isso é pra cima Ah, que pra cima Quer pegar um atalho? Quero Tá A próxima você virá Deus livre Vai atrás da Dani Com atalho Vira a esquerda É melhor que isso aí lá embaixo Então é isso aí, galera Agora vamos poder chegar lá E mostrar pra ele Tu vai deixar eu terminar Deixar o meu vídeo, guria? E o que? Eu vou tirar Oh, oh, oh Meu Deus Barbeira Então, galera Vamos esperar chegar lá E ver a resta do jantar Eu acho que ele vai ficar muito foda Eu trouxe na história de barro Dani, se você me ajudar Eu até compro uma caixa de cerveja depois Aí, ó Pessoa, pode ser? Me ajuda O caminhão do óleo está passando na sua rua Um litro de óleo por 15 reais Nossa, que lindo Dois litros de óleo por 20 reais Coloca de novo Quatro litros de óleo Cinquenta reais Aproveite O caminhão do óleo está chegando na sua rua O caminhão do óleo Tem que pedir o óleo aqui Tem que pedir o óleo Cadê? Cadê o patrão? Está lá em cima Caminhão do óleo Caminhão do óleo Caminhão do óleo Eu acho que ele vai chegar na sua rua Comigo É Com certeza Eu acho Por favor, resolvi seu problema Resolvi Trouxe o óleo Eu estou falando que não é Eu não achei aquele óleo que você pediu Mas eu trouxe um que é aproximadamente Falei que não era aquele ali Não foi errado Não é aquele ali Ai, está lá em cima Não é aquele ali, Dani Jana Está tudo errado Olha o óleo Que óleo é óleo Olha o óleo, cara Cadê o óleo? Ó, leve lá em cima para ele Oi O teu? Deu o seu barco? Deu a boa mensagem? Não, Vila Estava gravando O que você precisava mais? O que que era, amor? O que que ele precisava? Não sei A mesma ideia Fica lá em frente Prego Ai, tinha lá Pior que tinha lá Um monte de prego É onde eu fui Olha, sobe por aí lá Mostra por aí Olha que eu trouxe o prego aqui mesmo É bonito Meu Deus do céu Mas não tem prego aí Acabou a caderninha Acabou a caderninha Acabou a caderninha Não era para falar Só de um ano que ela está pronto Eu falei para ela Enquanto que eu comprei uma Quer que ela vá pegar prego? Quer que ela vá buscar prego, Jonas? Você fica bravo, meu Deus Pô, está lá gravando também, né? Você não estava me cobrando Que eu tenho que gravar? Sobe aí Mostra lá para ele Vem, co Não Não, você já deixou ele pra hoje Ele acha que eu mando colada no meu celular É? Porra E tu também, né? Só tu que estava com o meu celular na mão o tempo todo Não viu que chegou mensagem Ah, mas eu estava gravando Não está assistindo a gravação, não, né? Ai, meu Deus do céu O que eu tenho que fazer com o senhor me ajuda? Pode cuidar aí Pode cair essas porras Vai cair madeira lá Oi, Esmigra É esse óleo aí? Está bravo O que? O que? O que? É óleo É óleo? O que foi? O que foi? Mas o cara disse que estava aqui É óleo Mas o motor está fitando Mostra para o Jonathan se não é ele Vai dizer que dá isso aí Aí está bravo agora lá em cima Está bravo Curioso Porque eu não vi a mensagem Quanto pagou desse filho? Caiu o preço Galera, vamos esperar que o médico corta lá em cima É Fala galerinha É O vídeo acabou assim mesmo Comigo Sozinha Abandonada Aqui nesse matagal Sendo comida pelos mosquitos Porque a trollagem não deu muito certo O Jonathan não desceu Não quis saber de brincadeira Tava puto Porque eu não respondi as mensagens Porque gente Quando eu estou gravando Eu desligo o wi-fi Bluetooth Desligo tudo Então eu não recebo nada Que é exatamente para não atrapalhar as gravações Né gente? Mas enfim Né? Logo mais tudo se resolve É a hora que ele descer de lá Que ele resolveu mexer no chevette O óleo certo está lá Só não deu muito certo o final desse vídeo mesmo Porque a gente queria ver ele Puto comigo Mas não pelo motivo que foi Seria por outra coisa Seria pela trollagem mesmo Mas enfim Peço desculpas para vocês Escolhi um mau dia Acredito eu né? Porque o homem hoje já não acordou de muita boa-fé Eu quis brincar com ele Para tentar alegrar um pouquinho o dia E acabou não dando muito certo Mas a alegria sempre tem que prevalecer aqui nesse canal Daqui a pouquinho eu estou melhor Já vou bolar mais vídeos para vocês Rirem na minha cara Me verem passando mico Ou tendo Tentando ser morta por alguém né? Porque eu estou sempre perguntando Mas é isso aí É nóis, valeu? Tchau Tchau